Salve rapaziada, Filmeza Total, seja todo bem-vindo a mais um vídeo rapaziada, estamos começando mais um vídeo pesado aqui na área O parceiro meu aqui trouxe uma montana, mano, rebaixadona aqui pra gente gravar Mano, montoninha do moleque tá chave demais Olha a montoninha, se liga tio Olha a rodinha 17, pneuzinho por fio baixinho Mano, o carro do moleque tá top demais rapaziada Se liga O negocinho tá baixo, hein mano Topzão A traseira tá um pouquinho levantada A frente tá bem baixa, mano O agui tá meio inclinadão Olha que top Mas nessa rodinha 17 aqui rapaziada, curti demais, hein cara Curti demais, de verdade Se liga Olha aí, mano Será que tá baixo? Aqui na frente aqui, tá com xenon aqui, ó Em cima e embaixo Mano, quer ligar o xenonzinho ali só pra dar um grauzinho Só pros... Aí rapaziada, moleque esse aqui, ó Dono da montoninha Mano, negocinho tá chave, projetinho top Quanto foi gasto aí? As torres já tem 150 a cada lado Aí os caras reduzem o prato, jogam pra baixo Aí você pode deixar da altura que você quiser Aí E atrás tem que fazer a ponta de eixo Ponta de eixo Abaixar um pouquinho mais ainda Abaixar um pouquinho mais, rapaziada E olha que o negócio já tá baixo, hein mano Cê é louco O carrinho tá filé de verdade, rapaziada Mano, a primeira vez que eu tô gravando um carro diferente aqui no canal Assim, uma montana rebaixada E aqui, mano, foi tudo conquistado aqui na batalha mesmo Um lecote de gente boa pra caramba aí Tá conquistando aí seus projetinhos Top Vamos mostrar ali por dentro Pode abrir aqui, velho Só pra Olha por dentro aí, rapaziada Pra quem nunca viu aí, ó Por dentro, como que é Da montana Muito top, hein, velho Olha aí o painelzinho Chave Paneelzinho totalmente diferenciado Esse painel aqui é igual do Do prisma, né O prisma vem tudo igual assim, né, mano Já vem tudo assim Olha aí o painelzinho, rapaziada O painelzinho aqui, mano Já vem nos prisma Nos prisma mais novo e tal Nos carros mais novo da Ele é quase igual o Agile por dentro, mano A mesma coisa assim Anteriorzinho bem top, cara De verdade mesmo, rapaziada Muito top os banquinhos também, ó Isso é louco, mano Olha o tapetinho Montana Mano, negocinho grão fino mesmo E aí, rapaziada O que vocês acharam do projetinho aqui da Montana? Como chama isso aqui mesmo, mano? Que fica do lado aqui aceso Os caras falam É... Conjugamento É... Conjugue Alguma coisa assim, não é? Os caras falam pingo, né? Pingo? Eu conheço o pinguinho Como pinguinho Nossa, mano Tá top demais Rapaziada Pra muitos que perguntam aí Ah Tá rebaixado no que, mano? Na suspensão a ar Na fixa Na rosca Não, mano Ele tá na rebaixada na fixa Negocinho Tá na fixa Foi preparada as torres Tudo certinho Ele pegou a roda 17 Esse dia, mano Não faz muito tempo É que ele pegou Essa roda 17 aqui Da Montana mesmo Ele tava usando Uma outra roda aí Diferenciada Aí ele foi Pegou a... Qual roda você tava usando Na Montana mesmo? Eu tava usando a da X6 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 BM Rapaziada Ele tava usando A roda da X6 Da BMW Aí ele foi Queria pegar da Montana Pegou Essa daqui é a 17 Mas ele tá afim também De pegar uma 18, mano A 18 da mesma Muda pouca coisa A 18 pra essa aqui, né? Maior É, rapaziada Logo, logo Também a gente chega Numas 17 acima Com os perfis Desenbaixinhos Você é louco, moleque Tá com um somzinho Aqui atrás também Somzinho bala E aí, mano De pouco em pouco aí Vai realizando, mano O som aí, tá ligado? Olha a frente Tona do bagulho Pega no quebra-mola, mano Joga ele um pouquinho de lado Mas se passar de frente Pega mesmo Assim, dá uma raspada Verdade, mano Nossa senhora Vamos dar uma voltinha Só pra ver Bora lá Vai dirigindo aí Vou aqui do lado Só pra ver como que é Rapaziada A gente vai dar uma voltinha Só ali, mano Só pra ver como que é Primeira vez no carro Rebaixado Abaixou um pouquinho Abaixou um pouquinho Não, mas tá Tá bastante confortável Por tá abaixo Porque tem uns caras Que em baixo O bagulho fica assim, né Aqui tá bem confortável Você é louco Vai ficar bom Mas é louco Tá top demais, cara Você é louco Topzão demais, mano Olha o fluxo E aí, rapaziada Primeira vez aí No carro rebaixado Que a gente vai Tá dando um rolê aqui Só pra ver como que é E pra falar a verdade, mano É top A montaninha ali, ó Mas aquela ali já tá alta Pra caramba, hein Lá de fora aí, rapaz Vamos quebrar a mão, ó Você é louco Essa sensação de passar de lado Assim é da hora, não é? Você é louco Dá até pra fazer umas graças, mano Você é louco Nossa, da hora Parabéns mesmo, mano O projetinho tá top O carinha ali também tá abaixo É? É na esquina Polícia? É Ali na esquina ali? Sei lá Por cinto aqui Porque vai que você vira ali E os caras já tá ali já Porque às vezes ali na curvinha de casa Ali, ó Os caras fazem blitz também, mano Bem na curvinha aqui, ó E aí, rapaziada Deixa nos comentários, mano O que você achou aí Da montana do moleque aqui, velho Projetinho Tem não, ó Tá suave Projetinho top Projetinho top A hora que pegar as 18, hein Nossa Aí vai dar uma engolida na lata ali Vai ter que baixar mais Nossa Aí sim Coloca as 18 Pra baixar um pouquinho Mas essa daí Você vai fazendo rolo, mano? Ah, é Vamos colocar pra negócio também Colocar pra negócio Filé Baixa mais um pouquinho Baixa mais um pouquinho Da hora, mano Você é louco Rapaziada Top, velho Top Você é louco Tá top demais, cara O bagulhinho chamou muita atenção, rapaziada Chamou muita atenção, mano E é isso aí, rapaziada Deixa nos comentários O que você achou aí Da montana do moleque Eu conto com os likes aí Vamos bater uma meta de 500 likes aí Pra fortalecer nossa caminhada aí No canal, mano E é isso aí, rapaziada Mais um carro diferente aí Pra vocês aí Então segura o clipezinho aí Que a gente vai fazer aí no final aí E é isso 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 aí